A revista Carros faz aqui uma análise bastante profunda a este carro da Kia e a sua política para entrar no mercado europeu. O preço do carro não é esta campanha que está a um excelente preço, 28.490 euros. A qualidade do seu preço, as prestações, o comportamento, o bom consumo e os principais rivais que aparecem aqui referidos, o Ford e o Volkswagen, para concorrer com este modelo no mercado, neste segmento de mercado. E depois temos também a avaliação do carro na Aero NCAP, que trata nomeadamente da segurança do carro. Muito importante também isso, para nós sabermos com aquilo que se pode contar no dia-a-dia na usar deste carro. A grande fotografia desta revista Carros, também vemos aqui o equipamento de base e equipamentos extras, nomeadamente a caixa de velocidade dupla. A caixa de dupla embreagem de 7 velocidades custa mais de 2.000 euros. O equipamento, portanto, que está fora do equipamento de série. A capacidade da sua mala, 426 litros. É um modelo que está a ser lançado na Europa e que está a bater de frente com os principais concorrentes. Uma análise maravilhosa desta revista Carros.